Olá, Manolos, tudo bem? Eu sou o Robson Souza e esse aqui é o meu canal de jogos de corridas. Hoje aqui no canal é um jogo que eu trago pela primeira vez. Eu já acompanhei esse jogo há algum tempo, mas ele não estava muito bom, mas agora ele melhorou. O pessoal deu uma traquejada nele, agora está ficando bom. É o Ala Mobile. Eu instalei ele algumas vezes no meu aparelho, porém não gostei do resultado. Mas eu venho acompanhando há alguns meses que os desenvolvedores liberaram para que Moulders trabalhassem texturas dos pilotos, dos capacetes, dos macacões e dos carros. Um ponto importante é que o jogo dá um salto muito grande na parte gráfica e também na jogabilidade. Como vocês podem ver na exibição, eu já atualizei. Eu instalei uma atualização de um usuário. Pode ver que a Ferrari está bem atualizada. Não está atualizada para a última corrida, mas está atualizada ali para o começo do ano. Olha, está bem atualizado, está bem feito. Mas é um jogo que ainda está em desenvolvimento. Olha só, a Red Bull está bonita. Os carros estão bem feitos. O design 3D está bem feito. E com a skin desse usuário, desse Moulders, ficou praticamente perfeito. Está bem bonito, de fato. Olha só, aqui eu já atualizei. Lá, o Verstappen e o Pérez. Olha só, esse carro é lindo. A Astormat é um dos carros mais bonitos do ano. Olha só, a Asa está parecida. A Williams, eu acho um carro sem graça. Olha só, o Alonso e o Stroll. Está atualizado. Mas, olha, a Williams. Como eu falei, a Williams, eu acho um carro sem graça. Já foi bonito. Hoje em dia, é um carro sem graça demais. Os carros, hoje em dia, estão pretos. Porque eles não querem pintar para o carro não ficar pesado. Pode ver que a maioria dos carros tem muitas partes pretas. Aí, o Albon, o De Vries. A Williams, a McLaren, está bonita, hein? Norris e Sargent. Está errado. Companheiro do Norris. Eu coloquei errado. Companheiro do Norris é o Piastre. Eu fico escorrendo. Da Williams também. A Williams é o Sargent e o Albon. Estou louco. Eu fico escorrendo. Porque a gente baixa a textura, pessoal. As skins não vêm com os nomes. A gente tem que fazer a edição dos nomes manualmente. Alpine também. Pode ver que está tudo errado. Na verdade, é os nomes do jogo. Porque o cara não tem direito autoral, né? Pode ver que está aí a Tororosso, né? A Alfa Tauri. Só estão os capacetes. Mas os nomes, a gente tem que fazer alteração. Inclusive no nome do carro. Olha a Haas. A Haas também eu não fiz. Não coloquei o Hulkenberg e nem o Magnussen. Na verdade, acho que eu esqueci. Eu estava fazendo. Alguém deve ter tirado a minha atenção. Confesso. Eu esqueci. Porque como eu disse. A gente baixa só as skins. Não baixa a atualização com os nomes. Então pode ver que... Olha só. Esse carro eu acho ele bonito. Pena que não anda. Eu vou fazer um gameplay com ele depois. É bonito, mas não anda. Aí está aí, ó. Os capacetes estão instalados, mas os nomes... É um Hikorn. Amigo, se eu dar umas pausas durante a gameplay. É porque eu estou gravando e jogando. Não tenho muita coordenação. Até a hora que o cérebro trava. Entendeu? Não tenho muita... Muita... Aí, estou falando. Está travando o cérebro. Porque eu fico olhando e tentando comentar. Não tenho muita experiência ainda. Estou acostumando. Porque é difícil. Hoje eu vejo que é difícil. Está aí o Leclerc e o Sensen. Isso aí está certo. Porque eu vou jogar com a Ferrari. Porque quem acompanha o canal sabe que eu sou ferrarista. Então, vamos fazer uma breve gameplay para vocês verem como está. Jogarei em Melbourne, Austrália. A pista não é totalmente igual. Porque o desenvolvedor não tem autorização da Fórmula 1 da categoria. Então, jogarei em Melbourne. Ah, tela de configuração. Ficou legal. É uma configuração simples. Básica. Pode ver. Asa traseira. Asa dianteira. Pneus. E altura do carro. Só isso. Não tem nada muito... Muito difícil de ser feito. Asa traseira. Eu vou colocar asa alta. Que eu vou ser conservador. Eu joguei um pouco só. Joguei 10 minutos. Só para ver como é que é. Antes de gravar esse vídeo. E asa... Asa dianteira também eu vou colocar alta. Porque a pista da Austrália exige um pouco de asa. Porque... Ela não está atualizada. Essa pista... Vou colocar pneu médio. Essa pista ela atualizou. Bom, não é que atualizou. Atualizaram, né? Ela tinha uma pequena curva para a direita. Um pequeno S. E eles tiraram. Agora é uma curva... Agora, como dizia o Galvão. É uma reta curva para a esquerda. Mais rápida. Então, olha. Eu coloquei pneu médio. E vou colocar o carro colado no chão. O carro vai bater. Vai sair faísca. Nesse jogo os carros saem faísca. Ficam quicando no chão. Até atrapalha. Tem tanta faísca que saem do carro. Então é isso aí, pessoal. Vou ser conservador. Asas altas, né? Pneu médio. E o carro baixo. Batendo, quicando. Vocês vão ver. Legal. Ali mais algumas informações. A dificuldade no intermediário. Danos desligados. Punições desligadas. Tem que desligar. Porque senão não joga. Com tanta punição. E carro quebrando. Então aí está. O autódromo lotado. Como sempre. Os bonecos ao redor do carro. Seguranças. Que ninguém mexe. Os bonequinhos. Não, eles mexem. Legal. Já colocaram animação nos bonequinhos. A câmera de longe. Não dá para ver ninguém. Então vamos lá. Hora de muita tensão. Não conversarei. Porque senão não conseguirei largar. Está aí. Alguns closes da pista. Não, legal, hein? Os carros estão bonitos. É o Pérez que está largando a pôr ali. Eu estou largando em último. Vamos ver. A faísca do carro quicando no chão. Nossa, boa. Passei quase todo o grid ali na primeira curva. Nossa. Galera, aquele carro com o pneu branco é bug da textura. Não bug do jogo. É do modico, cara. É, fica olhando o pneu e bate na traseira do Luiz Ramp. Olha lá. Aquilo aparece que é só na Mercedes que acontece aqui lá. É bug do modico o cara fez. E não da textura do jogo. Nossa. Anda, acelera esse carro, Luiz Ramp. A faísca. O gráfico está muito legal. O som está muito legal. Só o carro que eu acho que é um pouco pesado. Ele demora a responder. E o Luiz Ramp não vai me deixar passar. Estou vendo. Está difícil. Está difícil. Está difícil. O gerenciamento da bateria está legal aqui nesse jogo. O cara desenvolveu muito bem. Deus de misericórdia. O que foi aquilo? Nossa. Sentiu o vento do pneu do Luiz Ramp na minha lateral. Gente, o carro é pesado. Ainda estou acostumando. Mas está legal. O gameplay está legal. Eu estou vendo setinhas ali de carros querendo me ultrapassar. Provavelmente porque eu estou lento demais. Estou falando que o Luiz não vai deixar eu passar. Mas está legal. A inteligência artificial está até mais ou menos. Está boa. Apesar que parece que ele não vê a gente. Ele está no meio da pista. Mas está legal. Curti. Gostei também da posição das informações na tela. Opa. Só ali à direita. Eu achei muito pequeno. Igual eu uso o óculos. Se eu sou pouco cego, aí atrapalha. Nossa. Tem que ser na freada. Sai, Luiz. Está difícil, hein? Ultrapassar o Luiz Ramp. Vamos pegar o vácuo. Usar a bateria no máximo no modo de ultrapassagem. Sim. Nossa. Tem a Red Bull também. Aí sim, hein? Nossa. Nossa. Passou a Red Bull. Boa. Deixei para frear em cima. Fui lá de fora da pista. Nossa. Aí sim, hein? Só os mais fortes freiam dentro da curva. Como diz o Reginaldo Leme, freia para lá do Deus me livre. Que isso, cara? Deixa espaço para mim. Eu já fiz a curva encostada na faixa e o cara ainda joga o carro para a esquerda. Sai do meio da pista. E isso é porque é meu companheiro de equipe. Imagina. Sai. Quem que é esse? É esse que é o Luiz Ramp? Aquele que estava lá atrás era o Russo. Atrapalhou a minha tangência. Olha aí. Nossa. Não. Era o Luiz Ramp. Esse é o Russo. O capacetinho azul, parece. Eu não consigo olhar direito. E jogar e ficar comentando. Modo ultrapassagem. Goodbye. Sim. A tangência certa. Isso. Assim. Estou pegando o macete do jogo, hein? Estou reparando que os dois pneuzinhos da frente já estão começando a amarelar. Olha lá. Quase passei direto ali na curva, hein? Aí, de novo. Acho que o pneu já está indo embora. O computador fica exatamente no meio da pista. No meio. No meio. Tô dizendo, ele fica no meio da pista. A gente tenta abrir de qualquer lado e não consegue. Então, vamos lá. Modo ultrapassagem da bateria. Tchau, Red Bull. Fica aí atrás. Onde é o seu lugar? Exatamente onde é o seu lugar. Fica aí. Só na vida real você é boa. No jogo não. No jogo tem eu aqui para ganhar de você. Tá difícil fazer as curvas já. Os pneus da frente já estão amarelos. E a última volta tem que firmar. Vai devagar isso. E aí? O jogo melhorou bastante, pessoal. Demais. A última vez que eu joguei ele, alguns meses atrás, não estava assim, não. Olha, o gráfico está bonito. Apesar que eu tive que desativar alguns efeitos que estavam dando problema na hora que começava a gravar. Até ela piscava. Então, eu tive que tirar todos os efeitos especiais. Então, eu estou fazendo essa captura com o gráfico chapado. Pode ver que tem até algumas texturas ali, lá. em cima do ralo, que não está muito nítido. Então, vem para a reta da vitória. Mais uma vitória para o cavalinho rampante. Charles Leclerc. Aquela vibração. Olha a vibração dele. Então, meus amigos. O meu veredito é que pode baixar aí, que vocês vão gostar, que está muito legal o jogo. Assim, o carro está pesado. Dá para sentir o peso do carro, na freada e na aceleração. Está legal. Estão desenvolvendo bem. Vamos lá. Vibração da comemoração do primeiro. O bonequinho saindo do carro. Essa animação eles precisam melhorar, hein? Provavelmente, mais para frente, eles devem melhorar isso aí. O bonequinho. E aí, o resultado da corrida. Primeiro, Charles Leclerc. Segundo, Tchekko Pérez. Terceiro, George Herschel. Quarto, Carlos Sainz. Quinto, Max Verstappen. Sexto, Hamilton. Sétimo, não dá. O que a gente coloca para baixo, some tudo. É bug. O sétimo, Stroll. Alonso. De Vries. E o Albon. Esse é o resultado da corrida. Eu coloco 10 carros de propósito, gente. Para não pesar. Como os jogos como esse são indies, eles não estão ainda muito otimizados. Eu fiz algumas corridas com todos os carros e, às vezes, a taxa de quadros cai muito. Então, fico por aqui. Recomendo a todos. O jogo está grátis lá na Play Store. Só baixar e se divertir. Um grandíssimo abraço. Até a próxima. Desejo muita saúde para você, para a sua família e também para os seus amigos. E tchau.